Uma câmera de segurança flagrou um acidente com morte na rodovia Dr. Pedro Zimmermann, a SC-108, em Blumenau, Santa Catarina. O acidente ocorreu nesta terça-feira, 6 de fevereiro. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, o erro do motorista de um carro resultou no acidente com um motociclista de 39 anos. A vítima foi identificada como Robson Pimenta. Com a força do impacto, Robson não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. As imagens de monitoramento mostram um veículo HB-20 cruzando a pista em faixa contínua para acessar a Via Marginal, algo que é proibido. Segundo relatos da Polícia Militar Rodoviária, a Marginal se tornou mão única recentemente, justamente para evitar acidentes. O motociclista, portanto, estaria no sentido correto, explicou o sargento da Polícia Militar Rodoviária, Nildo Pasta. Com a força do impacto, o motociclista Robson acabou sendo arremessado contra um caminhão que seguia no sentido Amassaranduba. O teste do bafômetro foi feito pelos condutores, mas ambos não apresentavam sinais de embriaguez. Depois da perícia, os veículos foram liberados. O corpo de Robson foi encaminhado ao IML. 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 A CIDADE NO BRASIL